Fala galerinha, aqui quem fala é o Vitor Koff e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo no canal de Minecraft Skywars E bom galera, se você não for inscrito no canal, se inscreva já, deixa seu like aí, beleza? E se não, terça-feira, terça-feira galera, é survival games, só que eu vou mudar pra um vídeo aí de vídeos antigos de youtubers Mas vai continuar, survival games, beleza? Eu só vou postar terça, não vai ter survival games terça-feira Vai ter assistindo vídeos de outros youtubers, tipo, eu vou assistir o meu vídeo antigo, o primeiro vídeo, beleza? Tipo, eu vou assistir o do Edu, eu vou assistir um monte, mas eu vou deixar no título os nobres dos youtubers que eu vou assistir o vídeo Mas eu também, né? Isso galera, olha pra minha cara, olha pro meu olho, olha muito bem pro meu olho E galera, fala aí, grita aí pra sua casa, já volto galera, já volto Galerinha, mano, eu, tipo, eu fiquei treinando esse sábado, esse domingo também galera E vamos falar a primeira coisa aqui no vídeo Porque eu não lancei vídeo sábado e domingo Galerinha, porque eu tive um negócio aqui na minha escola pra fazer Não, perdoa muito, desculpa, desculpa mesmo, mas eu tinha um negócio da escola pra fazer Eu não consegui gravar nenhum do Agário, nem do Pacur Mas, galerinha, não vai ser mais assim, tá? Relaxa Que eu vou gravar vídeos ainda Não acabou o canal, igual do Luiz Peixe Do Luiz Peixe Não acabou o canal, igual o dele Também, galerinha Também, galerinha Eu, eu Se inscreva no canal do Endo Alberto Orola Que eu falo em todos os vídeos também Vou parar de falar dele, por quê? Porque eu, porque ele falou Vitor, Vitor Na verdade, ele me chama de Vitor Coff Porque é meu canal, né? Então ele me chama de Vitor Coff Mas ele falou assim Vitor Coff, Vitor Coff Falei, o que que foi? Aí eu falei, meu nome não é Vitor Coff É Vitor, tá? Aí ele falou Ah, mas seu canal chama assim Tá bom Aí ele começou Ai, e você não fala mais meu nome Nos seus vídeos pra se inscrever no meu canal? Ué, eu falei Você também não fala o meu Eu vou começar a falar, tá bom Vou começar também falando o meu Aí eu comecei Ou Aí eu fui ver lá Mano, ele não tá mais falando o meu nome O que que houve, né? Mas eu fiquei quieto, né? Eu fiquei quieto na minha Aí eu fui ver o vídeo Coff Galera Ele O meu amigo O meu amigo lá O Endes Alberto Ele só lança vídeo de Tipo Ele lança Tipo Ele lança um Um Tipo um jogo Eu também, galera Eu não tô lançando um jogo só Porque Como assim, Vitor? Você não lança só um jogo Tipo Só Manicor Não, galera Eu tô lançando o Agar Beleza? E Aí você falou só Não, galera Vou começar a lançar os outros Também Só que agora não dá Né, galerinha? Agora não dá Porque a gente tá Em trabalho com O YouTube O YouTube Tipo Ele serve Ele Tipo Me ajuda pra caramba Que o YouTube Com certeza Não Não pode acabar Galerinha Beleza E Galera Sério Será Também Que o YouTube Vai acabar? Pode acabar Ou não Beleza? Então o título, galerinha Vai ser Skyward Será que o YouTube Vai Vai É Calma aí Vai ser mais ou menos Será Ai, filha da mãe Sai Calma aí Eu quero falar Não dá falar com o cara Me batendo, né? Matei o cara, mano Digitão Ai, mano Eu tô correndo muito rápido, galerinha Isso é muito ruim pra mim Ah, mano O cara vai me ver Ah Não, essas coisas Ficam aparecendo na minha tela Matei também O cara Vou ganhar Falta mais um Falta mais um Vou correr atrás dele Ele morreu sozinho, galerinha E com certeza Tem mais um Que eu não tô achando Achei É o maminho lá Pega a madeira Galerinha Não sei se vocês não estão conseguindo Ver o maminho lá Beleza Eu vou tentar pegar bastante Tá mesmo Vamos cair aqui Vai cair A mãe ele vai ver Beleza Vou pegar bastante Tá, galerinha Pra quê? Pra gente ir lá Porque eu não sei se aqui tem Não, aqui não tem Eu tenho porção Nossa, eu esqueci, mano Tem uma porção de pulo aqui, ó Não vou beber agora Ela é muito boa Super puro 3, 1 Gostei Ele vai querer pro meu Ele não vai conseguir Porque o cracão Tá aqui Bebi, galerinha Eu vou esperar a hora Ah, mano Eu caí, mano Eu fui me achar Olha o que que deu, galerinha Eu fui me achar O que que deu Mas, galerinha Vamos pra outra partida Beleza Galera Não, mentira O título não vai ser O YouTube Será que vai acabar? Não vai ser, tá? Vai ser Skyward Outra coisa Eu decido O título Eu não Tentei matar o cara Eu caí Então o título vai ser assim Skyward Tentei matar o cara Mori Tentei matar o cara E morri Tentei matar o último cara E morri Tá Vai ser mais ou menos assim Eu vou decidir ainda Que eu leio meu título Beleza Mas vamos agora Ganhar Skyward Nossa, né? Tô treino pra caramba É complicado Galera jogar Skyward Tem que ter muita atenção Tem que Tem que ter muita estratégia Pra onde você vai matar o cara Tipo, onde você Que lugar você tem que matar ele Essas coisas aí E é complicado também Mas vamos parar de falar Vamos jogar E o cara aqui E o cara aqui Corre, 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 corre Nossa, o cara é devagar Eu sou devagar Verdade O cara caiu Lá embaixo O homem já tem Então, olha Ele vai pegar Filha da mãe Malu 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 Corre, corre, corre O cara se achando lá Olha isso Mano Já que apareceu na minha tela Mano Não sei o que é Ela já vai morrer Ou não Não Mas já Daqui a pouco morre Daqui a pouco morre Filha da mãe Ah, eu não quero que ele não saiba Mano também de neve em mim Mas não vai conseguir Porque eu tô cracão Eu vou tentar ir pra essa ilha Não sei se eu vou conseguir Não Não consegui, galerinha Mas vamos pra outra partida E penúltima partida Do jogo Do Skyward Que minha Beleza Ah, não Ah, sei lá Dami Se tá Esse mapa é muito Muito legal Mas como vocês já sabem Só tem baús no canto Da ilha Lá no meio Ó, no canto Eu sempre falo isso Então vocês já sabem Como funciona Tudo Não precisa explicar nada Então vamos jogar Pega aqui Peguei Galerinha Ups Eu não pegava Bolha de neve Ah, mano Tô com rapidez Mano Última partida Galerinha Ou não Não Essa vai ser a penúltima Galerinha Por quê Por quê Por quê Porque essa vai ser a penúltima Porque aquela não valeu Porque eu caio sozinho Tá Mas vamos pra outra partida Né, galerinha Galera Galera Mano Vou pôr aí na descrição Olhem A descrição Olhem A descrição Galerinha Vai tá aí na tela Olhem A descrição Beleza Vai tá aí na tela Galerinha Olhem A descrição Beleza Que que é isso Tá se achando já Beleza Galerinha Mas Olhem Porque eu vou pôr Um negócio aí Mais ou menos É É mais ou menos Importante Como assim Mais ou menos É É mais ou menos Tá galerinha E eu acho que As Mano As duas meninas lá Quando ia começar Elas tão vão me agachando Aí eu falei Aí eu respondi aqui no chat Mas eu cortei Porque eu falei Eu falei Oi Aí ela Aí ela falou Eu sou seu fã Sou seu fã Você não é o Vitor Porque eu falei Sou Ela falou Aí as duas falaram Nossa A gente é o seu Sua fã Mano Eu falei Sério Como assim Eu já tenho fã Nem sabia né Mas tudo bem Aí ele falou Ela falaram Tá gravando Skyward Tô Vai postar hoje Vou Mano Mano Tá Tá complicado Galerinha Tá complicado Sai Olha o cara aqui Vinícius Sai Vinícius Estou Que só falaram Mano É Vinícius Olha isso Fica aparecendo A minha tela Essa bosta Nossa mano Galerinha O vídeo vai ficando por aqui Já deixa seu like Se você não for inscrito no canal Se inscreva E olhem a descrição E tchau